Fala, galera da internet! Meu nome é Bruno Glessis e vamos iniciar um curso aqui no YouTube de Algebra 1. Falaremos sobre operações binárias, grupoide, monóide, grupo e etc. Ao fim de cada vídeo, eu peço uma pequena doação aos senhores para que eu possa pelo menos comprar esses pilotos que estão caros pra caramba. Mas vocês não são obrigados a fazer isso. Espero que vocês gostem do curso. Um abraço e até a aula 1. Tchau, tchau.